Já voltamos aqui, baixinho. Já voltamos. Deixa eu ir aqui com o Daniel. Eu quero lembrar você que está em casa, que você pode fazer sua denúncia pelos telefones que estão aqui na nossa tela. 337 39 50, final 51, final 52. E também no nosso WhatsApp. Coloca o WhatsApp aí, 993 276649. Meu povo, obrigado pela audiência. Olha só. Todo o sonho de uma mãe é estar com o filho em momentos de conquista. Quando o cara se forma, quando tem alguma coisa boa dentro da escola. Só que nesse caso, a mãe foi diferente. Na verdade, esse caso foi diferente. A mãe foi com o filho, sabe para onde? Para a delegacia. Onde soube que o camarada estava fazendo cavalinho de pau nas ruas. Cavalinho de pau, já falei para o baixinho parar de fazer isso aqui. E só que o caso aconteceu em Itacoatiara. O resultado? Ele e a mãe vão responder por imprudência. O William Cidade traz informações diretamente do município de Itacoatiara. E foi através do trabalho de policiais civis e militares que foi possível identificar o infrator e o veículo que trafegava aqui, pelo canteiro central da Avenida Parque, durante a madrugada no último final de semana. Esse aqui, que é um dos pontos turísticos aqui do município de Itacoatiara. A imprudência foi divulgada nas redes sociais e despertou a atenção da polícia. Além do veículo modelo Siena, que aparece no vídeo, a polícia desconfia que o infrator tenha também sido o autor de direção perigosa. Também cometido aqui na Avenida Parque. Na ocasião, ele estaria pilotando uma motocicleta e feito cavalo de pau no canteiro central da avenida. Como mostra esse outro vídeo. A proprietária do veículo, que é mãe do infrator, vai responder, juntamente com o filho, na justiça, a irresponsabilidade de direção perigosa. Dita Itacoatiara, eu volto para o estúdio. É, meu amigo. Para você que pensa que fazer cavalo de pau é uma coisa que não vai dar em nada, que você vai ficar de boa, relaxe, mas não é dessa maneira não, meu povo. Não é dessa maneira não, porque você está arriscando a sua vida e arriscando a vida de pessoas que estão passando pelas ruas. Né? Se alguém toca, dá um toque ali, se tiver uma pedra, babosa, os camaradas já sabem onde vai parar, né? Vai direto para o hospital. E aí, ainda colocou a mãe nessa, minha gente. Aí foi a mãe e o filho, de mãos dadas até a delegacia, para saber que os dois iam ali, né, ser acusados de imprudência. Tá bom. É dessa maneira. E a violência não acaba na Zona Sul. Foi muito bom que, à noite, um jovem de apenas 19 anos foi assassinado a tiros enquanto conversava com os amigos no Crespo. O caso pode ter relação com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Quem traz informações é o Valdir Adriano, minha diretora, é a Bárbara Mitoso. É o Valdir. Traz ele para mim. Uma família em luto. Este beco do Crespo foi palco para mais uma cena de violência na Zona Sul de Manaus. Eric Bruno Pereira dos Santos, de 19 anos, foi morto com pelo menos três tiros na cabeça. Os atiradores chegaram em um veículo não identificado. Quando chegaram aqui, no beco Boa Esperança, se aproximaram onde o jovem estava. Ele ainda tentou correr, mas foi quando começaram os disparos. Segundo a polícia, um outro rapaz que também estava na companhia desse jovem baleado também pode ter sido atingido durante o tiroteio. O rapaz não foi identificado e nem deu entrada em nenhuma unidade hospitalar da região. Para a polícia, o crime tem relação com o tráfico de drogas. Segundo informações, ele não estava sendo ameaçado, mas infelizmente estava andando com más companhias. Então, a gente está apurando esses indícios e juntando esse quebra-cabeça para a gente tentar identificar esse veículo e os ocupantes deles que foram os responsáveis por esse homicídio. Eric Bruno não tinha passagens pela polícia. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Que situação, né gente? Eu acabei de falar aqui que o jovem tem a escolha, né? Todos nós temos o livre-arbítrio de saber o que nós devemos fazer, quando nós vamos fazer, com quem nós vamos fazer e onde nós vamos fazer. Aí o camarada pode até, né? Pode até atestar que essa investigação aí possa dizer que esse camarada não estava envolvido com o tráfico de drogas. Mas muitas das vezes, meu amigo, as pessoas que você anda, com quem você está, onde você está, podem aí ocasionar esse tipo de situação. A família vai chorar, a mãe vai chorar, o pai vai chorar, os irmãos vão chorar, né? Todos os familiares vão chorar. Mas aí, é tráfico de drogas, minha gente. Tudo relacionado à venda dessa maldita da droga que está fazendo tantas vítimas aqui em Manaus e no Amazonas. Dessa vez foi no Crespo. Ontem foi lá no... Rapaz, estou até esquecendo aqui, é no Morro da Liberdade. Semana passada foi na Raiz, né? Até quando nós vamos falar aqui que a Zona Sul precisa, precisa de uma ação, de uma atenção maior do sistema de segurança pública? Até quando, minha gente? Até quando nós vamos dizer aqui, se cansar de falar, vamos cansar de falar aqui na tela do Namira, que é necessário, né, uma ação, uma atenção maior para os bairros da Zona Sul de Manaus. Olha só, minha gente, esse daqui é o segundo, se eu não me engano, é o segundo em menos de dois dias que eu estou falando que tem 19 anos e que morre em vítima do tráfico de drogas. É dessa maneira, minha gente, né? Temos denúncia, meu diretor, no telefone? Vamos lá. Alô, bom dia! Bom dia! Minha querida, você já está ao vivo, pode falar. É, querida, eu já fui assaltada. Levaram o meu carro no sábado, lá no Niro do Vale. E eu estou pedindo uma ajuda para, é, para o paradeiro, né, entrar em contato com o telefone que está no vivo, que a moto vai colocar. Como é que a senhora, quem eram os meliantes? Estavam numa moto, estavam a pé? Não, eles não pediram do nada. Eu já estava dentro do carro com meus amigos, quando eles me apontaram. Entendi, minha querida. Está aqui, esse aqui é o carro que está na tela aí, meu povo. É esse o carro dessa senhora. Se você tiver qualquer informação, está aí o número na tela também, né? O número 8122-1319. A placa do carro é essa aí, ó. O PHS 4940. É um carro, se eu não me engano, é um Nissan, não é isso? Isso é um Etios, né? Não, é um Toyota Etios. É um Etios, né, o Toyota Etios, é verdade, verdade, Toyota Etios. É esse carro aí, minha gente. Você que tiver qualquer informação, ligue para esse número, né, sempre importante. Vale ressaltar que pessoas já conseguiram recuperar seu carro quando denunciaram aqui, quando mostraram aqui no programa Anamira. E eu espero que mais cedo ou mais tarde, meu amigo, se quiser hoje, né, se Deus permitir, hoje ainda a senhora recupera esse carro. Está certo, então? Em nome de Jesus, eu já agradeço. Obrigado pela sua ligação, pela sua participação. Um grande abraço a todos lá do Lírio e do Vale. É dessa maneira, minha gente. É aqui, o programa é ao vivo, você falou, chamou, a gente coloca aqui na tela, coloca no ar e você denuncia e fala o que tem que ser dito, tá certo? Olha só, gente, nós sabemos que sempre que mostramos aqui no programa Anamira, né, o número de menores vítimas de violência que tem crescido no Amazonas. E para atender melhor essas vítimas, uma nova delegacia de proteção à criança e adolescente foi inaugurada aqui na capital. No prédio também vai funcionar a 16ª SICOM, na zona centro-sul. O Tarcísio Leimer foi lá ontem e traz as informações aqui para a gente na tela do Anamira. O novo prédio, que teve um investimento de R$ 1,2 milhão, vai oferecer melhores condições para o trabalho policial nos bairros do Aleixo e Adrianópolis, além de um melhor atendimento às vítimas de crimes. Nós estamos entregando aqui um prédio para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente, uma vez que o prédio onde estava funcionando a delegacia não apresentava as mínimas condições de infraestrutura. Além dessa delegacia de proteção à criança e ao adolescente, aqui também vai funcionar a 16ª SICOM. Havia alguns questionamentos sobre o fato do não funcionamento do 16º DIP e aí eu quero tranquilizar as pessoas que moram aqui nessa região que a vinda para cá da 16ª SICOM é uma garantia dessa tranquilidade que os moradores vão ter aqui. Em uma área de quase mil metros quadrados, o prédio de dois andares estava com as obras paralisadas há pelo menos cinco anos. A conclusão foi festejada por aliados do governo. Após vir várias vezes visitar essa obra quando estava abandonada, poder vir aqui hoje, ver um espaço pronto, onde vai trazer de volta a dignidade, as crianças que são atendidas, os seus familiares, os próprios servidores da delegacia da criança que se dedicam tanto, eu saio daqui muito feliz. A nova sede da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e da 16ª SICOM vai contar com o efetivo de 80 policiais militares, 7 viaturas e 26 salas. Essa sala aqui vai permitir que a vítima reconheça o agressor sem um contato direto com ele. Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, a nova unidade contará com equipamentos audiovisuais que permitirão a vítima depor apenas uma vez, reduzindo assim os traumas. Esse depoimento vai ser gravado, uma gravação audiovisual, para que a vítima não precise ficar repetindo toda vez que alguém tiver uma dúvida. Por quê? Toda vez que a vítima, sobretudo de crime sexual, repete o abuso sofrido, ela sofre novamente, ela é revitimizada. Que coisa importantíssima, a gente sabe que o trabalho, né, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente é um trabalho sério, é um trabalho que tem dado certo e que tem feito aí, né, diversas pessoas responsáveis por esse tipo de crime ficarem atrás das grades. E é dessa maneira que a gente espera que tenha continuidade esse trabalho e com certeza vai acrescentar muito aqui na Polícia do Amazonas. E olha só, nós vamos direto para o Crespo, onde tem denúncia, Barbosa. Alô, bom dia! Alô, Luiz, bom dia, meu querido. Meu amigo, você já está ao vivo, pode falar. Parabéns pelo programa em primeiro lugar e você, porque tem essa coragem de fazer esse programa, viu? Obrigado, Luiz. Porque cada vez precisa ter coragem. Obrigado. Por isso eu estou ligando, eu falo aqui do Japim 2, que faz extrema com o Conjunto Manaus 2000, é sobre o tráfico de droga, meu irmão. Aqui está demais, aqui está insuportável, aqui ninguém aguenta mais, aqui você não fica mais sossegado na frente da sua casa, entendeu? O Conjunto Manaus 2000, domingo, teve um tiroteio, foi o maior bang-bang aqui desse conjunto e a gente fica pedindo para a polícia passar aqui, fazer ronda por aqui, não vem, meu irmão, entendeu? Só vem quando acontece esse tipo de coisa. Depois que acontece, praticamente nem adianta mais vir. Secretário de Segurança, governador, tem que tomar postura, providência, chama, convoca o exército que nem fizeram. Eu morei no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, meu irmão, está igualzinho, cara, está igualzinho lá no Rio de Janeiro, meu irmão. Não é alguém que não aguenta mais, tem que botar o exército na rua. Governador, isso, Lima, a bloca é contigo, meu querido. A bloca é com você agora. Está certo, meu amigo, obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para o povo lá do Manaus 2000, minha gente. Agora, minha gente, nós estávamos no Japiim, agora eu vou para cá, que agora eu não crespo. Alô, bom dia! Minha querida, eu vou pedir uma coisa da senhora. A senhora diminui o volume da sua TV e fala comigo só pelo telefone para a gente se comunicar melhor, pode ser? Bom dia! Bom dia, minha querida! Olha, Manda, que não creio que está horrível, ninguém pode mais levar as crianças, matar uma pessoa ontem, 15 de tarde, uma vizinha minha quase pega um cheiro, está muito difícil, pelo amor de Deus, a gente está pedindo ajuda. Olha, esses meninos aqui não respeitam mais ninguém, somos muito mais frente das crianças, pessoas, eles vão, mas pelo amor de Deus, ajuda a gente. Tá certo, minha querida, a senhora vai fazer o seguinte, vou pedir para a senhora passar aí mais ou menos o endereço, onde esse tipo de coisa está acontecendo, aí a senhora passa para a nossa produção, que a gente com certeza vai mandar uma equipe de reportagem para mostrar o que está acontecendo realmente aí. Pode ser? Olha só, quero mandar um abraço para o pessoal do Crespo, não é a primeira denúncia, vou falar aqui no Rui, não é a primeira denúncia que a gente recebe do Crespo e nem a segunda, né? A zona sul por inteiro está um caos, né? Eu já falei aqui agora há pouco, né? Não vale... Ó, deixa eu dizer uma coisa, nós mostramos aqui a inauguração de uma delegacia, né? Nós mostramos aqui que o trabalho está sendo feito, de estrutura está sendo dada, mas o que a gente pede, não é só estrutura não aqui, não é só delegacia não, a gente quer a polícia na rua, a gente quer os policiais na rua, queremos que alguma providência seja tomada referente à zona sul de Manaus, e ontem mesmo nós recebemos outra denúncia lá do Conjunto Manaus 2000, para você ver a situação que está acontecendo. E não está no mar, meu povo? A coisa não está nem diferente, está do mesmo jeito, sabe por quê? Porque um catador de latinhas estava andando, né, em uma das vias do bairro, quando sentiu um forte odor. Aí o rapaz, quando ele foi ver o que era, era um camarada que estava morto e com marcas de tiro no corpo. O resto da história você acompanha com o repórter Bárbara Mitoso, na tela do Namira. Foi um catador de latinhas, que estava passando na rua Mediterrâneo, que sentiu um forte odor. E quando ele foi verificar, viu que havia um corpo perto da rua, em uma área de mata, no bairro Tarumã, e chamou a polícia. Quando a polícia chegou no local, constatou que tinha o corpo de um homem jogado em uma área de mata. Esse corpo estava com uma corda na cabeça e com sinais de perfurações no rosto. Supostamente, aí seriam tiros de arma de fogo. Esse homem não foi identificado ainda. Ele estava trajando uma calça preta, uma bermuda preta, na verdade, e uma blusa vermelha. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga o caso. É, meu amigo, qualquer terreno baldio que estiver em Manaus é capaz de você encontrar um camarada desse jeito aí. Porque a dívida do tráfico, muitas das vezes, é paga dessa maneira. Olha só, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto, não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.